Em nome de Jesus, a comunhão que tivemos neste ano, e renovamos a esperança e privilégio de confiarmos juntos neste próximo ano de 2024. Feliz Ano Novo! Em nome de Jesus! Agradecimentos e reconhecimentos da APC Moçambique 2023 e 2024, Projeto Cidadão. Que venha 2024. Muito obrigado por você ter andado com a APC no ano de 2023. Hilton Cavalheiro Missão África PIEIA, olhe conosco pela obra missionária. Olhe por gratidão. Por mais um ano que ele nos deu e por ter cuidado de nós até aqui. Feliz Ano Novo! 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 Iniciamos nosso tempo juntos com uma oração de agradecimento e com todos alcançando a voz de caramba. Ebenésia. Até aqui o Senhor nos ajudou. Esther Benitz, Endelira, Itapuã, Paraguai. Última quarta-feira do ano de 2023. Agradecemos as muitas bênçãos do nosso Deus. Igreja Missão Cristã, Casa de Apoio e Acolher e Capilania Prisional Nos ajuda em oração para que em 2024 Possamos empenhar mais com as responsabilidades assinadas Luiz Walter Costa Fruitas Diretor da base em Goiânia na empresa Life Connect Global Por todo o Brasil, este ano foram entregues cerca de 300 projetores com os Evangelhos E os missionários estão avançando pelos povoados, saneando a Palavra de Deus Obrigado por sua parceria neste Ministério Retrospectivo 2023, Missões Sub-Rodas Europa Missionários Leonardo e Stella Obrigado a cada um de vocês que estiveram junto conosco neste ano Feliz Ano Novo La Fonte del Pelegrino Tivemos equipe mesmo com o clima fruto do mês de dezembro de 2023 Foi um ano cheio de bênçãos, graças a Deus Maria Tereza Que meus irmãos têm um ano de 2024 totalmente protegido por eles Amém